Estar realizando as coisas sem Jesus é estar realizando sem unção, sem a presença dEle, sem foco, sem fecundidade. E quantas pessoas, meu Deus, estão aí vagando sozinhas, sem a presença de Deus, estão realizando os seus trabalhos. Eu sei que você já é engenheiro, já é arquiteto, você já é motorista, você já sabe fazer as suas coisas, mas hoje eu estou pedindo para você ir trabalhar, você que está indo trabalhar agora, com Jesus. É nós aqui na evangelização corremos este risco, trabalhar para Deus e trabalhar sem Deus. Meu Deus, isso me choca. Porque nós trabalhamos para Deus o dia inteiro. Vamos aqui falando com você e sai daqui a gente atende, sai daqui a gente reza, a gente prega e nós corremos este risco. Trabalhar 24 horas para Deus, mas trabalhar sem Deus quer dizer, eu estou dando de mim para você. E você, desculpa, não quer saber a minha opinião, você não quer saber o que eu penso. As pessoas, quando nos procuram, elas querem saber o que Deus diz para elas, não a minha opinião, não o que eu penso. Você também corre o risco de passar o dia trabalhando e trabalhar sem Deus. Você já sabe ser mãe, você já sabe ser pai, você já sabe a sua profissão. Quer dizer, eu o chamo quando a coisa não dá certo. Eu o chamo quando as coisas apertam. E hoje o Senhor nos pede para termos esta intimidade contínua, esta intimidade cotidiana. Senhor, abra o nosso coração nesta manhã para que a gente viva o dia inteiro contigo. Senhor, este evangelho não é novidade para mim, mas que eu possa ver coisas novas aqui falando. Que o Senhor possa também me visitar através deste evangelho. Esta novidade de Deus devemos pedir constantemente. Porque a rotina mata. A rotina mata o sacerdócio, mata o casamento, mata a vida missionária, mata a sua vida de trabalho. Todos os dias, aquela mesmice. Não! E aqui, graças a Deus, nós vivemos uma vida de imprevistos. Não sei se existe outro lugar que é igual a Canção Nova, mas aqui é imprevisto. O dia inteiro. E há como eu gosto, viu? Porque eu não gosto da mesmice, não. Particularmente dizendo. Porque Deus nos surpreende. Deus, na verdade, quer saber se nós estamos aí apostos, atentos. E os discípulos não pescaram nada porque foram sem Jesus. Versículo 4. Já de manhã, Jesus estava aí na praia. Olha lá. De manhã ele apareceu. À noite ele não estava. Mas os discípulos não sabiam o que era Jesus. Esse lugar do evangelho de hoje, ele existe até hoje. Chama-se Primado de Pedro. E é um lugar ao lado da multiplicação dos pães. Que é ao lado do Monte das Bem-aventuranças. Na verdade, era um lugar muito querido por Jesus. E ali Jesus operou vários milagres. E existe ali o lugar, na praia, na areia, que dá para recordar o lugar onde Jesus estava. E dali, ele olhava os barcos dos discípulos. E do barco, os discípulos que olhavam e viam aquela pessoa na praia, diz o evangelho, não sabiam o que era Jesus. Porque Jesus estava na sua presença ressuscitada. Assim como Maria Madalena não o reconheceu pela primeira vez, na beira do túmulo, assim como os discípulos não o reconheceram, quando ele entra no cenáculo e diz, que a paz esteja convosco. E Tomé, se eu não tocar, se eu não colocar a mão, não vou, não vou acreditar. Essa presença de Jesus é uma presença ressuscitada, é um corpo glorioso. E é esse Jesus que está na beira do mar. E Jesus diz, versículo 5, filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Quer dizer, para Jesus falar e eles ouvirem, significa que eles não estavam longe da margem. Você na areia do mar, não grita para um barco ou para um navio que está na beira do mar e vocês não conversam ali. Dá? A não ser que estejam perto. Ou seja, isso demonstra a proximidade do barco com a margem. E lá no finalzinho, não me lembro aonde, aqui, versículo 8b, na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Mas isso já é provado no versículo de cima. Jesus fala, então, gente, tem alguma coisa para comer? Eu me encanto com Jesus, porque é lógico que Jesus sabia que eles não tinham pescado nada a noite inteira. Jesus sabia que eles não tinham nada para comer. E Jesus faz uma pergunta proposital. E é esse Jesus que me encanta, Jesus que nos cutuca. Então, queridos, vocês foram sem mim? E aí, pescaram alguma coisa? Como é que foi sem estar a minha presença a noite inteira? Como é que foi sem pedir minha ajuda? Conseguiram pescar alguma coisa? Jesus, na verdade, estava meio sarcástico aqui com os discípulos. filhinhos, tem de sair alguma coisa para comer? Quer dizer, quem é esse? Imaginem os discípulos no barco. Quem é esse cara? Porque eles não sabiam que era Jesus. Quem é esse cara? Que está gritando, pedindo alguma coisa para comer. Por que ele pensa que é? A gente está a noite inteira aqui pescando. Ele acha que nós estamos brincando? E o que me encanta é o modo como Jesus os trata. Filhinhos, esse carinho de Jesus, que mesmo sabendo que eles passaram a noite sem Jesus, a noite pescando, não pescaram nada, eles não deixaram de ser filhos. Eles não deixaram de ser tratados assim por Deus. vejam, quando nós estamos sem Deus, como eles ficaram a noite sem Deus, quando nós não queremos a presença de Deus, queremos agir pelo nosso ímpeto, pela nossa auto-eficiência, pelo nosso orgulho, quando nós falamos para Deus, fica aí agora um pouco, porque agora sou eu que vou agir, Deus continua ali. mesmo que nós não queiramos que ele seja o nosso pai, ele não deixa de nos ter como filhos. que lindo! É como aquele pai do filho pródigo, que o filho o mata pedindo herança, quer dizer, herança só é dada quando o pai morre, quer dizer, o filho está dizendo, pai, para mim você morreu, só que aquele pai não deixou de ter aquele filho como filho, mas aquele filho matou o pai dentro dele. Deus faz isso conosco. Muitos de nós, quando pecamos, nós estamos expulsando a presença de Deus do nosso meio. Nós estamos falando, olha, eu sei, o Senhor está aqui, o Senhor me ama, mas eu não te quero, agora eu quero errar, eu quero pecar. E muitas vezes o pecado é consciente. Eu sei que eu estou errado, mas eu quero fazer isso. Então, você está dizendo para Deus, eu não te quero. E o Senhor senta numa poltrona e diz, tudo bem, eu te espero. E você está dizendo, eu não te quero, eu quero pecado, eu estou no vício, eu estou no adultério, eu estou na mentira, eu estou nas drogas, eu estou fumando cigarro, eu minto, eu bato nos meus filhos, eu sou indiferente, a minha esposa, e ele senta e fala, tudo bem, quando você quiser, eu estou aqui. Tudo bem, filho, beleza, não tem problema, estou aqui. Deus não desiste de nós, Deus nos espera, como um pai, que deixa a fase difícil passar, e depois nos espera voltar para a confissão, nos espera voltar, num coração arrependido, e diz, quero voltar, e ele diz, pode vir, que bonito, Jesus sabia que os discípulos estavam sem ele, mas nos trata como filhos, filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam, não, e Jesus disse, lançai a rede, à direita do barco, e achareis. Eu fico imaginando os discípulos que eram PHD, eles eram pescadores profissionais, não era esse povo que sai aí de fim de semana com aquela varinha, não, Pedro tinha uma companhia de pesca, Pedro tinha barcos de pessoas que trabalhavam para ele, era uma cooperativa, eram vários barcos que viviam disso, quer dizer, o cara sabe como é o trabalho dele, é como, sei lá, eu, chegar, então Karina, levanta um pouco o tom ali, sabe, aquela música, você deveria cantar assim, ela vai olhar, tá, mas quem canta sou eu, eu sei o meu trabalho, ai sapo, você poderia, né, assim, olha, acho que saiu do tom, um sol, sei lá, sol, sol, mi, ré, alguma coisa assim, né, aquelas frases, e eles, entre eles se conversam, eles, sei lá, eu não sei o que significa os direitos, eles ficam, né, um olha para o outro, dá aquele dedinho assim, né, tipo dois, três, que até hoje eu não entendi isso, mas eu entendo que é alguma coisa, né, sei lá, quer dizer, está dizendo, solta aí um dois, solta aí um três, um dois, que deve ser, né, é o tom, está tudo jovem, isso aqui é dó, então, vamos saber, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, um, dois, três, vejam, é como se eu, entrasse no trabalho deles, eu tenho certeza que eles iam dizer, pô cara, pelo amor de Deus, sai daqui, eu sei cantar, os discípulos sabiam pescar, e Jesus estava, desculpa, vocês não pescaram a noite inteira, eu sei que vocês são profissionais, mas lança a rede à direita, quem sabe, vocês acham alguma coisa, muitas vezes, para Deus agir em nós, nós temos que ser humildes, os discípulos que sabiam pescar, eram profissionais, tiveram que abaixar a crista, abaixar o orgulho, de uma noite inteira, de busca, sem nada, sem fruto, tiveram que obedecer a voz de Deus, meu irmão, minha irmã, muitas vezes, nós também temos que abaixar a nossa crista, a crista que eu falo aqui, do galo, da galiné, crista, abaixa, do orgulho, da autosuficiência, Deus sei, eu posso, eu consigo, e aí a gente precisa ouvir a voz de Deus, e lançar novamente as redes, e o interessante é o seguinte, pensem comigo, está aqui o barco, o barco está aqui, onde está esse reloginho, quando Jesus diz, lançai a rede à direita do barco, aqui, lançar a rede aqui à direita, a minha direita, a vossa esquerda, eles já tinham lançado aqui, pensa, que eles passaram a noite inteira, vou colocar o copo é mais fácil, o copo é o barco, assim você entende, o copo é o barco, Jesus disse aqui, lança a rede à direita, vocês acham que durante a noite inteira, eles já não tinham lançado a rede aqui? É lógico que já, Jesus está pedindo para eles lançarem a rede, aonde eles já lançaram, que eles poderiam dizer, já fizemos isso, mas para eles perceberem, que a pesca, não vai ser por causa do lugar, porque ali eles já lançaram a rede, é por causa da obediência, é por isso que nós vemos, Pedro, em outra parte do Evangelho, pela força da tua palavra, na pesca milagrou, eu vou lançar a rede, pela força da tua palavra, meu irmão, minha irmã, às vezes, o Senhor está falando para você, olha, volta lá de novo, onde você já tentou, só que você estava tentando sozinho, com a sua força, agora eu quero que você volte com a unção, eu quero que você volte com a minha unção, sabe quando a gente perde alguma coisa em casa, e a gente procura, em todos os lugares, e de repente, a gente acha no lugar, que a gente já procurou, geralmente é isso, porque às vezes você está tão mexido, é mais ou menos isso, que o Senhor está fazendo, lançaia a rede, obedeçam a Deus, é o Senhor, que está lhe dando a unção, e eu vou correr, porque, acho que o tempo está acabando, e nós estamos só no pouquinho ainda, tem 15 minutos, vamos lá, eles lançaram a rede, e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes, está vendo? Lançaram a rede, no mesmo lugar, onde tentaram a noite, mas pela força da palavra de Deus, a rede, não conseguiram puxá-la, por causa da quantidade de peixes, quando nós ouvimos a voz de Deus, é assim, a providência é abundante, a vontade de Deus, é abundante, Deus, ele vai além, você pede X, Deus te dá 10X, você pede Y, Ele te dá 10Y, me encanta, porque quando nós obedecemos a Deus, é assim, Deus vai além, do que nós pedimos, da expectativa, Deus te dá 10 finS, do que nós podemos, vamos lá, Obrigado.